E aí galerinha! Nesse vídeo eu vou estar ensinando pra vocês a como fazer o Lords Mobile ou parar de travar. Sim, é possível estar fazendo o jogo ficar mais leve e parar de travar, galera. E pra fazer isso é bem simples. Você vai entrar aqui no jogo e vai clicar nesse ícone de configurações, nessa engrenagem aqui no canto inferior. Clica aqui. Agora você vai clicar na opção configurações. Clicou aqui em configurações? Você vai modificar algumas coisas. Primeiro, aqui em visão 3D do mapa do reino, você vai colocar em nenhuma. E aqui em ciclo dia-noite, você vai colocar em desligado. E aqui em taxa de quadros, você vai colocar em baixa. E depois disso, você vai colocar a seguinte configuração aqui na qualidade de sombra. Você vai colocar em baixa. E fazendo essas configurações, o seu Lords Mobile vai parar de travar, galera. Então eu espero de verdade ter ajudado vocês com esse vídeo. Já se inscreve aqui embaixo. Até o próximo vídeo. Fui!